Música Gente de volta com vocês com mais uma receitinha Hoje eu vou fazer um sabão que você vai vender igual água Isso mesmo gente, muito fácil, muito simples Um sabão que você vai poder estar lavando suas roupas Suas roupas vão ficar limpas, brancas e maravilhosas e também muito perfumadas Vamos lá com a receitinha Aqui nessa vasilha eu já coloquei 2 litros de água para ferver Peguei aqui 400 gramas de sabão caseiro Já ralei, vou colocar o meu sabão aqui dentro para ele dissolver bem mais rápido Então vou misturar aqui o meu sabão até que ele dissolva completamente E já volto com vocês Gente, fazendo desse modo aqui, o sabão ele vai dissolver bem mais rápido Eu vou, ele dissolve com 2, 3 minutos O seu sabão caseiro ele já dissolveu se você faz desse modo aqui Significa que você também vai economizar o gás também, né? Agora que eu já tirei lá do fogo que o meu sabão ele já dissolveu completamente Eu vou pegar 100 ml de água sanitária e vou acrescentar aqui no meu sabão Vai ser um sabão que você vai vender que nem água mesmo Um sabão muito fácil de estar fazendo Mas muito fácil de fazer, mas um sabão perfeito Que eu tenho certeza que se você faz para vender Quem comprar uma vez vai querer comprar sempre Olha, vou colocar aqui dentro o meu sabão Vou acrescentar 2 litros de água fria Acrescentando e misturando Misture bastante quando você acrescente a sua água fria Bastante mesmo Vou misturar aqui por cerca 4 ou 5 minutos E já volto com vocês Já misturei bastante aqui o meu detergente O meu sabão clareador O meu sabão limpa tudo Porque você pode estar fazendo qualquer uso com esse sabão aqui Gente, consistência, cada um de vocês deixa na consistência que você desejar O meu, eu vou deixar ele nessa consistência aqui Vou acrescentar um pouquinho de corante Aqui no meu sabão O meu corante, ele é próprio para sabão Misturo bastante Depois que eu acrescento o corante Agora que eu já acrescentei o corante Já misturei bastante Vou acrescentar aqui mais 1 litro de água Misturo bastante Novamente E amanhã de manhã eu volto mostrando para vocês A consistência que ficou O meu sabão Que você vai vender igual água Até amanhã Gente, estou de volta com vocês Com o meu sabão Olha que coisa maravilhosa Olha o mel que está Esse meu sabão Então se vocês gostaram dessa receitinha Faz desse modo aqui Que eu tenho certeza que você vai vender igual água Ele fica perfeito mesmo Olhem que maravilha Perfeito mesmo Então se vocês gostaram Façam E eu quero pedir para você Se você ainda não é inscrito no meu canal Inscreva-se por favor Comentem Dê o seu joinha Assiste o vídeo Até o final Isso vai ajudar muito no crescimento do canal No mais, muito obrigado Um beijo grande no coração de cada um de vocês Que vocês tenham um excelente dia E até o próximo vídeo Vamos aproveitar e vamos fazer o teste da espuma Vamos ver se essa maravilha se está espumando mesmo Como vocês podem ver Aqui na minha buchinha não tem nada Eu vou pegar aqui ó O sujo da vasilha E vamos ver se está espumando mesmo esse sabão O poder da espuma desse sabão Limpando, espumando, desengordurando demais mesmo E você pode usar ele para fazer qualquer tipo de limpeza Dentro da sua casa Música Música Música